Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reagir a Gabriel Rodrigues Nemesis, que é a sétima música do álbum do Gabriel Rodrigues lá de 7 minutos. E essa aqui sim, acho que é a única que eu realmente não lembro a pré-descente de cabeça, talvez durante a música eu lembre, mas o cinto de cabeça eu não lembro. Também não vi ninguém comentando muito sobre, e espero que dessa vez eu consiga relacionar com alguma coisa, porque a última música eu sinto que o vídeo foi péssimo, porque eu não consegui fazer um comentário decente sobre a música, não consegui relacionar com nada, realmente com certa importância, com certa relevância. Então espero que nessa eu consiga pegar mais a mensagem, igual foi nas anteriores. Enfim, vamos ver em 3, 2, 1 e... Já. Nemesis é de Resident Evil, né? Só joguei muito, entre aspas, os dois últimos jogos. Só vi gameplay, mas eu considero como se eu tivesse jogado. Não sei só dos dois últimos, acho que ele é um zilão dos primeiros, né? Não sei muito sobre isso. Sei que ele virou um vilão do... Um vilão não, um killer do Dead by Daylight. Nossa, o beat tá totalmente uma coisa mais sombria. Ah, lembrei. Da prévia. Cheguei no meu corpo, o que aconteceu ontem é noite. Cérebros, melas pelo chão, me deixam em casa, eu não. As cédulas, machadas de vermelho, caramelo, parece abogalipse. A lua topando o sol no ápice do eclipse, no palácio elite. Eu não me lembro de como eu vim parar dentro desse quarto com uma submetralhadora e um cartão verde. Vem sobrecarregados e relápagos, a visão que vai chover. Pedra, pega um brela, sujeita de couro, vou tentar pegar meu ouro que eu te jogo por fala. Olha a janela. Tô cercado de morto vivo, querendo viver o que eu vi, vocês não são superiores. Não se mede comigo, porque sou seu inimigo, eu sou do perigo, tenho cicatriz. Eu sou vilão, mato heróis, transformei todos eles em zumbis. Tenho maneiras cruas de acabar com todos esses imbecis. Meu lado sombrio é um monstro de fim, eu gosto do que ele diz. Nossa. Eu queria muito entender o porquê que algumas pessoas muitas vezes falam tipo Ah, e tal pessoa é meu Nemesis, como se eles fossem inimigos. Porque talvez é algo que sempre volte, porque ele fala, tipo, que eu entendi o que ele falou ali, que o Nemesis é imortal até então. Imortal muito entre aspas, né? Porque eu vi que tem mais de um jogo que ele aparece, que ele tem até uma aparência meio diferente, né? Nossa, acabou assim? Ah, acabou. Já vou pausar nesse, aparentemente não vai ter nada. Nossa, essa música também é igual a outra, foi... Isso aqui foi triste também, hein? Não consegui pegar uma grande referência, acho que é pelo fato de eu não conhecer esse vilão. Só me deu algumas dúvidas sobre Resident Evil. Porque eu lembrei, igual de quando as pessoas falam Ah, tal pessoa, tal coisa é meu Nemesis. Dando a entender que é tipo um inimigo, mas agora, a partir dessa música, talvez eu tenha entendido que é um inimigo que sempre volta. Porque ele fala ali, tipo, pelo que eu entendi que ele fala do Nemesis, que ele é como uma fênix e sempre volta. Mas posso estar errado, não sei. Que é até curioso, depois eu vou pesquisar. E eu acho que é, porque o Nemesis, se eu não me engano, ele aparece em mais de um jogo. Não sei exatamente, mas acho que é uns dois ou três, sei lá. Tanto que ele tem um visual até diferente, assim, geral, assim, do corpo. Só o rosto continua, alguma coisa esquisita. Mas não sei, acho que eu não peguei as referências porque eu não acompanhei Resident Evil desde o início. Talvez se eu tivesse visto, eu acompanhasse melhor. Eu só vi gameplay dos dois últimos jogos, que foi o Village, foi esse último que lançou, e do 7. É, acho que foi só. Acho não, foi só, um desses dois. Enfim, o link do vídeo original vai estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo, tchau.